Um idoso de 68 anos foi encontrado morto hoje de madrugada no assentamento Chico Mendes, em Aracatuba. Nós vamos com informações ao vivo. Lucas Piccolo tem todos os detalhes desse mais um caso de violência, né Lucas? Exatamente, Sandro. A polícia aqui de Aracatuba trabalha então com algumas possibilidades, se realmente esse caso foi um crime consumado ou não, tanto que o inquérito policial deve ser instaurado em breve para apurar mais a fundo, né, sobre a socorrência. O que se sabe até agora é que a polícia foi comunicada para comparecer então nessa estrada, porque ali o corpo de um homem foi encontrado, as equipes foram juntamente com o SAMU até o local e o médico responsável então pela ocorrência confirmou o óbito ainda no local dos fatos. O corpo deste idoso de 68 anos de idade foi encontrado com sinais de violência, por isso então o local foi isolado para o trabalho da perícia e foi identificado que ele estava com sangramento na região da cabeça e também com ferimentos na orelha direita, além de ter sido encontrado com a calça abaixada e o corpo dele também, segundo o que já foi informado, estava enrijecido, ou seja, acredita-se que ele já estava morto ali há algum tempo. O caso foi registrado como homicídio, Sandro, mas segue sendo investigado para a polícia realmente instaurar esse inquérito policial e investigar realmente mais a fundo se realmente foi um crime consumado e claro, se foi um crime, também tentar identificar os suspeitos por este caso. Ninguém ainda foi preso, Sandro. É, é um caso bastante curioso, né? Alguém estava na cena aí junto com esse idoso, né? Porque tinha ferimentos, né? Então agora resta saber se a pessoa houve uma briga, se foi ferido e a pessoa saiu do local sem saber que seria um ferimento mais grave. Agora o fato dele também estar com a calça abaixada é algo curioso. Mas realmente é lógico que a polícia vai tentar ouvir parentes, pessoas que possam ser testemunhas, talvez nas próximas horas apareça alguém com algum detalhe que possa levar aí a polícia até o autor ou autora ou os autores, né? Desse caso, né? Em breve a gente vai ter mais detalhes realmente, mas por conta aí do fato em si, por enquanto essa morte suspeita deste idoso na nossa região. Muito obrigado, Lucas. Qualquer informação, qualquer detalhe, você rebate aqui para a gente, viu? Qualquer informação, qualquer detalhe, você rebate aqui para a gente, viu?